Olá pra você que acompanha o Jornal da Onda, estou aqui com a Thalita Amélia. A Thalita é uma empreendedora, uma jovem empreendedora de 16 anos, fundadora e proprietária da Enóis na Canastra. Thalita, você começou muito nova no ramo do empreendedorismo. O que te inspirou a começar a empreender? Na verdade eu comecei a empreender por uma necessidade financeira que nós estávamos enfrentando naquele momento em casa. Mas o que me incentivou mesmo foi o projeto da escola, que é do SEBRAE, chamado Empreendedorismo, Cooperativismo e Educação Financeira. Que resulta na feira dos jovens empreendedores. Foi lá que eu tive o primeiro contato com esse mundo do empreendedorismo e que eu decidi que eu ia ser empreendedora, que ia mudar aquela realidade que eu estava vivendo naquele momento. Como desenvolver um cronograma para implantar o desenvolvimento estratégico de negócios? A primeira coisa que nós temos que fazer é ter paciência, calma, porque é uma coisa bem trabalhosa. Mas é pegar um caderno, fazer a moda mais antiga que é a que eu prefiro, mas pode fazer também pelo telefone. Escrever lá, planejamentos, metas, definir as metas dentro do seu negócio, do seu futuro empreendimento, em curto, médio e longo prazo. O curto prazo, ele é de 3 meses a 1 ano, médio prazo de 1 ano a 5 anos e longo prazo de 5 anos, 10 a 15 anos. Aí você define quanto tempo você quer estar fazendo cada uma daquelas atividades. Depois disso, já fez a parte de planejamento das metas, vai nas ruas, começa a entender qual é o mercado de trabalho, qual vai ser o diferencial. Nós, na Canastra, nós somos em Póra e Restaura de Sorbeteria. Finais de semana, quando tem feriados, eu entrego alguns panfletos falando da promoção do dia, explicando como que funciona, falando um pouco mais dos nossos produtos. Esse é o diferencial da Nós na Canastra. A gente faz a propaganda pela internet, mas também por boca a boca. Então, procurar ter um diferencial. E como que eu faço? Onde buscar informações pra começar a empreender? Primeiramente, pode entrar no nosso Instagram, Nenóis na Canastra, underline Nenóis, ou talitamele, underline Nenóis. Eu faço vídeos diariamente sobre empreendedorismo lá, falando um pouquinho mais desse mundo dos negócios. Mas o jeito mais tradicional que tem é a gente procurar mesmo, fazer uma pesquisa com os seus futuros clientes. Faz uma pesquisa de boca a boca, você sabe como que seria a aceitação daquele seu produto, daquele seu novo empreendimento. E também tem como pesquisar isso, graças a Deus, com o Google, né? Na nossa própria palma da mão, sem sair de casa. A gente já consegue estar fazendo uma pesquisa sobre o mercado. Italita, você começou já com queijo, né? Você acredita que por morar na Canastra isso tem impulsionado o seu negócio? Demais. Lá é a terra do queijo, do café. Eu falo que eu comecei sempre por necessidade e também já por uma oportunidade. Tinha vários outros meios de empreender, mas eu aproveitei que lá é a terra do queijo Canastra. E eu vejo agora, quando eu comecei a trabalhar com queijo, que ele não é apenas um simples produto. Ele é um produto que leva tradição, amor, carinho. Ele passou a ser um patrimônio cultural e histórico da nossa região. E é um prazer eu ter começado a trabalhar com queijo Canastra e entender um pouco mais da sua cultura e da sua tradição. Italita, você ganhou um prêmio do SEBRAE. Por favor, nos conte mais detalhes sobre essa premiação. O prêmio que eu ganhei foi que eu sou a mais nova empreteca do Brasil e do mundo, que eu consegui realizar o seminário do empretec com 15 anos. Hoje eu tenho 16. Geralmente eles costumam fazer isso com 17 anos apenas, 17 para cima. E outro grande prêmio que para mim foi eu conseguir ter saído na revista Passa a Passa do SEBRAE quando eu comecei. Parabéns, Italita. E para encerrarmos, qual dica você dá para as pessoas, especialmente para os jovens que querem começar a empreender? Essa pergunta eu amei porque toca na parte dos jovens, que o meu propósito de vida é poder levar esse projeto para todos eles. De alguma maneira, conseguir mudar um pouco ali do jeito deles verem o mundo e ajudar eles a serem grandes empreendedores. Primeiramente, eu peço aqui já mães, pais, diretores, coordenadores, todo mundo para apoiarem as ideias dos jovens. Porque o impossível é apenas um ponto de vista. E você jovem não desista, estude bastante. Eu sei que às vezes estudar é um pouco chato, a gente cansa um pouquinho, mas isso é fundamental. Todo grande empreendedor lê muito e estuda muito. E se você não gosta de ler nem de estudar, é apenas uma questão de mudar os hábitos. Não vai ser fácil, mas nós conseguimos. Eu queria falar aqui uma frase do Walt Disney que eu gosto muito, que é que eu gosto de possível, porque lá a concorrência é menor.